A corte arbitral do esporte confirmou que a campeã olímpica Rafaela Silva está fora das Olimpíadas de Tóquio. A judoca que ganhou medalha de ouro nos Jogos do Rio foi flagrada em um exame antidoping realizado no PAN de 2019. O tribunal manteve a punição de dois anos de exclusão do esporte e retirou as duas medalhas de bronze que Rafaela conquistou no Mundial de 2019.